João gosta de surfar, mas que bem ele perdeu Ele perdeu a maior onda, e como se arrependeu Viu aí? Bebeu? Perdeu O álcool te afasta das coisas boas da vida Curta a adolescência sem beber Ministério da Justiça, Governo Federal O álcool te afasta das coisas boas da vida